Muito boa noite, pipoco dos cartões com mais um vídeo com a cartilha digital do Bradescão, BRIT, conta digital, cashback, PIC e BRIT, serviço financeiro, é pessoal. Agora tem o que? Empréstimo pessoal, é porque você sabe que o cartão está um pouco bico seco, não é pessoal? Tem um Vox aí, mas deu uma travada, não é pessoal? Agora apareceu aqui, e já está disponível na carteira da conta digital BRIT, você sabe que aqui dá cashback também, essa quantinha, tem pessoa que ganha 20 reais, ganha 10, eu nunca botei um centavo nessa conta ainda, não é pessoal? Abri ela aí, já recebi meu cartão, o BRIT, ou conta fraca, desse jeito não vai não, não é o conta? Conta que não tem cartão de crédito, a manteiga derreta, não é pessoal? Apareceu empréstimo ali, aqui ó, eu vou clicar, já está disponível já pessoal, não estava não, mas agora está, viu? O app atualizou e agora já apareceu empréstimo aí da Lozano, vixe! É pessoal, pessoal da BRIT aí ó, empréstimo Lozano, de 5 mil até 50 mil reais, eita! Vamos ver aqui pessoal, vamos simular aqui para ver, vamos ver, vou botar o valor todinho, vou botar logo para atorar, né pessoal? Vou botar o 50k logo, né? É o que tem, 50 mil, vamos simular aqui para ver, Pipoco dos cartões, se inscreva aqui, você nem ou compartilha o vídeo do Pipoco dos cartões mais atualizado em estrada do Brasil, preencha os dados para contratar, você também precisa da CNH, conta bancária em seu nome, vixe! Tem que fazer esse procedimento todinho, né? Dá um pause e volto já! Pois é pessoal, eu errei aqui a CNH do IV, né? Para dar passo a passo a manteiga derreteu, se eu fazer outra vez, aí vai dar, vai bloquear, tá vendo aí ó? Senha incorreta, você tem uma tentativa, né? Aí a manteiga derrete, tem que fazer assim, esqueci a senha para fazer de novo, porque a manteiga derreteu, vou botar já, viu? Ô cadastro complicado! Rapaz, pessoal, deu um trabalho para recuperar a CNH aqui ó, e quando chegou aqui a manteiga derreteu, empréstimo online, no momento não conseguimos uma oferta para você, né? Para tomar a decisão do crédito, analisamos alguns critérios, como os... Ai, não quero nem saber! Pessoal, é o seguinte, eu ia fazer uma simulação para ver, né? Mas também de quem? Losango, se é fácilzinho de aprovação, Banco Losango, eu nem... Ixi, vixi... Pessoal, é... Eu tentei fazer aqui uma simulação para ver, né? Tive que fazer, refazer a senha, mas quando chegou nessa página aqui, a manteiga derreteu. Mas você veja aí para fazer, veja se o seu está aparecendo aí, porque você sabe, né? Que empréstimo é assim, aparece para um, aparece para outro, o intuito está o mesmo, tem quatro índios, só aparece um, né? O outro não aparece, então, quem tem essa conta brite aí, também é, quem movimenta ela, pode ser quem tem empréstimo. Vai para o pipoco aqui, a manteiga derreteu, né pessoal? Veja aí, ô! Eita!